Quer reunir a família e os amigos em um ambiente bonito e acolhedor? Venha para Dada Nela, o melhor espaço de Paraguaçu Paulista para você passar momentos agradáveis. No Bebop Bar, muita animação, descontração e música ao vivo aos finais de semana. E no Mezanino, você encontra privacidade e aconchego. E é claro, só na Dada Nela você tem o melhor atendimento, um chopp geladinho e aquela pizza com gostinho de quero mais. Dada Nela, a melhor pizza do interior, aberto de segunda a segunda. A Escola Municipal de Música está com vagas abertas para novos alunos interessados em aprender a tocar instrumentos. São quatro vagas para trombone, cinco para trompete, cinco para guitarra, quatro para clarinete, quatro vagas para saxofone e uma vaga para contrabaixo. Os interessados devem se dirigir até a Escola de Música, localizada na rua Sebastião Ribeiro Nogueira, número 141, no Jardim Murilo Macedo. O horário de funcionamento é das 8h às 11h da manhã e das 1h às 4h30 da tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18-3362-1361. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho